Dance Comigo Como se fosse a única pessoa do mundo Feche os olhos, se joga na pista Sinta o som, entre no clima Viva um país todos os dias Sorriso no rosto, transmitindo alegria Viva o amor, celebre o amor Seja feliz, esqueça os problemas Viva o amor, celebre o amor Faça sua vida um valer a pena Viva o amor, celebre o amor Seja feliz, esqueça os problemas Viva o amor, celebre o amor Faça sua vida um valer a pena Dance comigo esse forró maneiro Vou te fazer suar o tempo inteiro E esta canção possui adrenalina Libera energia, jogue os braços pra cima E por um instante, esqueça de tudo Não dance como se fosse a única pessoa do mundo Feche os olhos, se joga na pista Sinta o som, entre no clima Viva um país todos os dias Sorriso no rosto, transmitindo alegria Viva o amor, celebre o amor Seja feliz, esqueça os problemas Viva o amor, celebre o amor Faça sua vida um valer a pena Viva o amor, celebre o amor Seja feliz, esqueça os problemas Viva o amor, celebre o amor Faça sua vida um valer a pena Faça sua vida um valer a pena E vamos assim de sarrada envolvente Pra galera balançar, hein Herbert Silva, ao vivo Chego no baile na maior pressão A novinha desce com o bumbum no chão Combo de vodka que ela gosta Eu mando o BC pra poder ficar bom O baile é pesado, o esquema animado O grave espancando, botando pressão O combo acabando, a galera endoidando DJ por favor Não desliga esse som Não desliga esse som Eu vou dar sarrada envolvente Pra novinha saliente Vou fazer bem diferente Pra ela ficar contente Alô Marcelo Melo, vocalista da banda Pancanejo Chega mais aí É dia de barra e o povo chegando Já é madrugando Já é madrugada e o piseiro esquentando O caixão desce um combo pra nós endoidar Porque amanhã Ninguém vai trabalhar Eu vou dar sarrada envolvente Pra novinha saliente Pra novinha saliente Eu vou dar sarrada envolvente Pra novinha saliente Vou fazer bem diferente Pra ela ficar contente Eu vou dar sarrada envolvente Pra novinha saliente Vou fazer bem diferente Vou fazer bem diferente Pra ela ficar contente Mas eu vou dar sarrada envolvente Pra novinha saliente Vou fazer bem diferente Pra ela ficar contente Valeu Marcelo Melo E toda a equipe da banda Pancanejo Tamo junto! Alô minha galera Vamo curtir comigo assim Éder Silva Alvivo Joga pra cima e vem dançar Falei pra elas pra não se apegar Tô muito bem solteiro Não quero me enrolar Sou da curtição Gosto de farra todo dia Um troco de mulher E vou trocar de camisa Patia real pra elas Mas não adiantou No dia seguinte O telefone já tocou Disse que tá sentindo Falta da minha pegada Acho que me ferrei Caí numa cilada Ela gostou do taca-taca Agora tá querendo mais Tá querendo mais Tá querendo mais É dia e noite me ligando Tá correndo atrás Tá correndo atrás Ela gostou do taca-taca Agora tá querendo mais Tá querendo mais Tá querendo mais É dia e noite me ligando Tá correndo atrás Tá correndo atrás Só querendo mais Valeu pra essas gatinhas Pra não se apegar Simbora balançar sim Valeu pra elas pra não se apegar Tô muito bem solteiro Não quero me enrolar Sou da curtição Gosto de farra todo dia Com troco de mulher E vou trocar de camisa Batia real pra elas Mas não adiantou No dia seguinte O telefone já tocou Disse que tá sentindo Falta da minha pegada Acho que me ferrei Caí numa cilada Ela gostou do taca-taca Agora tá querendo mais Tá querendo mais Tá querendo mais Tá querendo mais É dia e noite me ligando Tá correndo atrás Tá correndo atrás Ela gostou do taca-taca Agora tá querendo mais, tá querendo mais, tá querendo mais É dia e noite me ligando, tá correndo atrás, tá correndo atrás Só querendo mais, só querendo mais Só querendo mais Outra vez aqui enchendo o saco do garçom Pedindo a todos os tantos pra ele mudar o som Colocar as músicas que falam com meu sentimento Já perdi a conta das garrafas que pedi Imagina só a quantidade que bebi E essa tristeza no meu peito não me deixa ser feliz Noite vai se acabando Logo mais o bar está fechando Eu divido o copo com a tristeza Outra vez vou dormir na mesa O que a gente não faz por amor Hoje já não sei quem sou Estou pedindo socorro Bebendo desse jeito qualquer hora eu morro Todo dia no bar Bebendo pra remediar Essa dor que me mata E eu tentando curar com cachaça E eu tentando curar com cachaça O que a gente não faz por amor Hoje já não sei quem sou Estou pedindo socorro Bebendo desse jeito qualquer hora eu morro Todo dia no bar Bebendo pra remediar Essa dor que me mata E eu tentando curar com cachaça E pra cantar essa moda comigo Convido Marquinhos da banda Swing Cautry Chega mais aí parceiro Deixa comigo Heather Silva Outra vez aqui enchendo o saco do garçom Pedindo a todo instante pra ele mudar o som Colocar as músicas que falam com meu sentimento Já nem lembro a conta das garrafas que pedi Imagina só a quantidade que bebi E essa tristeza no meu peito Não me deixa ser feliz Noite vai se acabando Logo mais o bar está fechando Eu divido o copo com a tristeza Outra vez vou dormir na mesa O que a gente não faz por amor Hoje já não sei quem sou Estou pedindo socorro Bebendo desse jeito qualquer hora eu morro Todo dia no bar Bebendo pra remediar Essa dor que me mata E eu tentando curar com cachaça O que a gente não faz por amor Hoje já não sei quem sou Estou pedindo socorro Bebendo desse jeito qualquer hora eu morro Todo dia no bar Bebendo pra remediar Essa dor que me mata E eu tentando curar com cachaça Com cachaça Simbora de moda apaixonado pra essa galera dançar A distância não vai me impedir De sonhar em ter você aqui Eu não vou ficar na solidão Depois de algum tempo sem te ver Pensamento sem querer Vai lhe buscar pra mim São três horas da manhã Toco o telefone Tô correndo atender Na esperança de ouvir Tua voz dizer pra mim Que não vai me esquecer E ao ouvir E ao ouvir a tua voz dizer meu nome A paixão e o desejo me consome Não deu pra resistir Não deu pra resistir Não deu pra resistir Imaginei você aqui E a gente fez amor por telefone E ao ouvir a tua voz dizer meu nome A paixão e o desejo me consome A paixão e o desejo me consome Não deu pra resistir Imaginei você aqui E a gente fez amor por telefone A distância não vai impedir De sonhar em ter você aqui Eu não vou ficar na solidão Depois de algum tempo sem te ver Pensamento sem querer Vai lhe buscar pra mim São três horas da manhã Toco o telefone Toco o telefone Toco o telefone Toco o telefone Na esperança de ouvir Tua voz dizer pra mim E não vai me esquecer E ao ouvir a tua voz dizer meu nome A paixão e o desejo me consome Não deu pra resistir Imaginei você aqui E a gente fez amor por telefone E ao ouvir a tua voz dizer meu nome E ao ouvir a tua voz dizer meu nome A paixão e o desejo me consome Não deu pra resistir Imaginei você aqui E a gente fez amor por telefone E a gente fez amor por telefone É legal pra tocar no seu coração É da Silva ao vivo Joga pra cima Joga pra cima Consegui me levantar Depois de uma noite mal dormida E agora estou assim Pensando na vida Brigas de amor Me deixou aqui Me deixou aqui E ela foi embora Levando a metade de mim Busco o fim dessa batalha Mas não encontro saída Pois a minha caminha Até no boteco da esquina Me sinto no escuro Quero luz pra minha vida Pois estou morrendo aos poucos Apegado nos copos de bebida Não sei o que fazer Não vejo pra onde correr No bar eu fico bem Acho que meu remédio é beber E se ela não voltar Dificilmente vou aguentar Mas vou ficar esperando Sentado na cadeira desse bar Não sei o que fazer Não vejo pra onde correr Num bar eu fico bem Acho que meu remédio é beber E se ela não voltar Dificilmente vou aguentar Mas vou ficar esperando Sentado na cadeira desse bar Busco o fim dessa batalha Mas não encontro saída Pois a minha caminha Até no boteco da esquina Me sinto no escuro Quero luz pra minha vida Pois estou morrendo aos poucos Afogado nos copos de bebida Não sei o que fazer Não vejo pra onde correr Num bar eu fico bem Acho que meu remédio é beber E se ela não voltar Dificilmente vou aguentar Mas vou ficar esperando Sentado na cadeira desse bar Não sei o que fazer Não vejo pra onde correr No bar eu fico bem Acho que meu remédio é beber E se ela não voltar Dificilmente vou aguentar Mas vou ficar esperando Sentado na cadeira desse bar Sentado na cadeira desse bar A intenção é me formar Mas aprendi beber E não consigo mais parar Falou que tem testinha Quero sempre tá no meio Gastando, bebendo E fazendo piseiro Partiu pra voar Eu só vou de camarote O lance aqui é ostentar E curti com as tops Imagino desse jeito Não sei onde vou parar Deus me livrar Se meu pai desconfiar E pra virar doutor papai Me trouxe pra cidade Achou que era tranquilo Banca uma faculdade Mas aqui o trem é bom Tem parro o tempo inteiro E eu ligando pro papai Pra mandar mais dinheiro E pra virar doutor papai Me trouxe pra cidade Achou que era tranquilo Banca uma faculdade Mas aqui o trem é bom Tem parro o tempo inteiro E eu ligando pro papai Pra mandar mais dinheiro E a intenção é me formar Mas aprendi a beber E não consigo mais parar Falou que tem festinha Quero sempre estar no meio Bebendo, gastando E fazendo piseiro Partiu pra voar Eu só vou de camarote O lance aqui é ostentar E curti com as tops Agindo desse jeito Não sei onde vou parar Deus me livre E guarde Se meu pai desconfiar E pra virar doutor papai Me trouxe pra cidade Achou que era tranquilo Banca uma faculdade Mas aqui o trem é bom Tem parro o tempo inteiro E eu ligando pro papai Pra mandar mais dinheiro E pra virar doutor papai Me trouxe pra cidade Achou que era tranquilo Banca uma faculdade Mas aqui o trem é bom Tem parro o tempo inteiro E eu ligando pro papai Pra mandar mais dinheiro E pra virar doutor papai Me trouxe pra cidade Achou que era tranquilo Banca uma faculdade Mas aqui o trem é bom Tem parro o tempo inteiro E eu ligando pro papai Pra mandar mais dinheiro E pra virar doutor papai E pra virar doutor papai Me trouxe pra cidade Achou que era tranquilo Banca uma faculdade Mas aqui o trem é bom Tem parro o tempo inteiro E eu ligando pro papai Pra mandar mais dinheiro Um abraço pra galera sertaneja do Brasil Vem dançar e curtir com o Reder Silva Ao vivo Vem, vem, vem dançar Hoje eu acordei de bem com a vida Só pensando em curtir Expulsei a tristeza Pra longe de mim Vou ligar pros meus amigos Combina pra gente sair Vamos cair na noitada Só voltar pra casa Quando o sol se abrir Hoje eu topo o que vier Muita cachaça e mulher Ou não vai ter pra ninguém É hoje que eu aumento o meu ar, hein? Vou botar pra quebrar Bebidas vou misturar Depois que eu tiver no clima Ou ninguém me segura Vamos pavorar, vamos pavorar Vamos pegar as gatinhas E dançar sem parar Vamos pavorar, vamos pavorar Que hoje eu tô afim de festa Vamos pavorar, vamos pavorar Vamos pegar as gatinhas E dançar sem parar Vamos pavorar, vamos pavorar Que hoje eu tô afim de festa Hoje eu acordei de bem com a vida Só pensando em curtir Expulsei a tristeza Pra longe de mim Vou ligar pros meus amigos Combinar pra gente sair Vamos cair na noitada E só voltar pra casa Quando o sol se abrir Hoje eu topo o que vier Muita cachaça e mulher Ou não vai ter pra ninguém É hoje que eu aumento o meu arém Vou botar pra quebrar Bebidas vou misturar Depois que eu tiver no clima Ou ninguém me segura Vamos pavorar, vamos pavorar Vamos pegar as gatinhas e dançar sem parar Vamos pavorar, vamos pavorar Que hoje estou a fim de festa Vamos pavorar, vamos pavorar Vamos pegar as gatinhas e dançar sem parar Vamos pavorar, vamos pavorar E hoje estou a fim de festa Vamos pavorar, vamos pavorar Vamos pegar as gatinhas e dançar sem parar Vamos favorar, vamos favorar E hoje estou a fim de festa Vamos favorar, vamos favorar Pegar as gatinhas e dançar sem parar Vamos favorar, vamos favorar E hoje estou a fim de festa Hoje estou a fim de festa Olha o baladeiro De novo, só na farra, viu? Se bora! Troca a noite pelo dia Minha vida é mesmo assim Aqui o que não falta É motivos para divertir Dinheiro nunca foi problema É a solução dos esquemas Sou um cara bem situado Só ando de carro importado Onde tem balada eu vou Se não tem é só fazer Tá cheio de mulher solteira A fim de zoar e beber Sou viciado em festinha E hoje a noite tem mais Os vizinhos ficam loucos Como o barulho que a gente faz Olha o baladeiro aí Olha o baladeiro de novo Assim sou conhecido Vou na boca do povo Olha o baladeiro aí Olha o baladeiro de novo Assim sou conhecido Vou na boca do povo E esse baladeiro não tem jeito, hein? Troca a noite pelo dia Minha vida é mesmo assim Aqui o que não falta É motivo para divertir Dinheiro não é o problema É a solução dos esquemas Sou um cara bem situado Só ando de carro importado Onde tem balada eu vou Se não tem é só fazer Tá cheio de mulher solteira A fim de zoar e beber Sou viciado em festinhas E hoje a noite tem mais Os vizinhos ficam loucos Como o barulho que a gente faz Olha o baladeiro aí Olha o baladeiro de novo Assim sou conhecido Vou na boca do povo Olha o baladeiro aí Olha o baladeiro de novo Assim sou conhecido Vou na boca do povo Vem comigo Na boate Muito louco Bebendo, muito louco Bebendo pra valer Eu te vejo, me aproximo Só pra lhe dizer Que eu quero só dançar E curte com você E curte com você Eu quero só dançar E curte com você E curte com você Eu quero só dançar E curte com você E curte com você Eu quero só dançar E curte com você E curte com você Eu quero só dançar E curte com você E curte com você O tempo passa Você me abraça E deixa tudo acontecer Me envolvendo Me entregando Em momentos de prazer Eu só quero te amar E curte com você E curte com você Eu só quero te amar E curte com você, e curte com você Eu só quero te amar E curte com você, e curte com você Eu só quero te amar E curte com você, e curte com você Eu só quero te amar O tempo passa, você me abraça E deixa tudo acontecer Vou me envolvendo, me entregando Em momentos de prazer Eu só quero te amar E curto com você, e curto com você Eu só quero te amar E curto com você, e curto com você Eu só quero te amar E curto com você, e curto com você Eu só quero te amar E curto com você, e curto com você Eu só quero te amar Eu só quero te amar É a Der Silva ao vivo E vem dançar, vem, 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 vem a mulherada Vem curtir meu som e fazer o rebolado Tomar tequila e dançar de rosto colado Vem curtir meu som e fazer o peneirado Na batida desse som não quero ver ninguém parado Vem curtir meu som e fazer o rebolado Tomar tequila e dançar de rosto colado Vem curtir meu som e fazer o peneirado Na batida desse som não quero ver ninguém parado Assim E o trem aqui tá bom demais Ninguém fica pra trás E a galera balançando E a cachaça vai rolando É muita adrenalina Eu no meio das meninas Botando pra moer Fazendo a festa acontecer Com esse peneirado O salão fica lotado Quando solta o batidão O piseiro fica bom Esse swingado E não deixar ninguém parado Quando toca o pancadão As mina desce até o chão Vem curtir meu som e fazer o rebolado Tomar tequila e dançar de rosto colado Vem curtir meu som e fazer o peneirado Na batida desse som não quero ver ninguém parado Vem curtir meu som e fazer o rebolado Tomar tequila e dançar de rosto colado Vem curtir meu som e fazer o swingado Na batida desse som Não quero ver ninguém parado Não quero ver ninguém parado Eu tenho aqui, tá bom demais Ninguém fica pra trás E a galera vai lançando E a cachaça vai rolando É muita adrenalina Eu no meio das meninas Botando pra moer Fazendo festa acontecer Esse peneirado E não deixar ninguém parado Quando solta o batidão O piseiro fica bom Com esse som engado O salão fica lotado Quando toca o batidão As mina descem até o chão Vem curtir meu som Me fazer o rebolado Tomar tequila e dançar de rosco colado Vem curtir meu som E fazer o peneirado Na batida desse som Não quero ver Vem curtir meu som E fazer o rebolado Tomar tequila e dançar de rosco colado Vem curtir meu som E fazer o peneirado Na batida desse som Não quero ver ninguém parado Não quero ver ninguém parado Não quero ver ninguém parado Que namoro é bom Pois o bom mesmo É ficar solteiro Saí pros piseiros Sem dar explicação Por isso que eu digo Por isso que eu digo viu O lance bom mesmo É ficar solteiro Levo minha vida sossegado Curtindo o tempo inteiro Sem ninguém enchendo o saco Oh mas se eu estivesse namorando Peço comigo que não estaria prestando Preço pela minha liberdade Um vivo solto Igual bicho selvagem Nada melhor Que ficar sozinho Pois tem sempre uma mulher Precisando de carinho Oh mas não tenho nada contra Quem curte viver se amarrando Cada um é cada um E desse jeito a vida vai rolando Esse meu desapego Já se tornou um vício Ando perto dos esquemas E longe dos compromissos Estou solteiro Esse lance de namoro Não está com nada não Solteiro eu saio E chego quando eu quero Nasci pra ser livre E não gosto de prisão Não venha com esse papo furado De falar pra mim Que namoro é bom Pois o bom mesmo É ficar solteiro Saí pros piseiros Sem dar explicação Estou solteiro Esse lance de namoro Não está com nada não Solteiro eu saio E chego quando eu quero Nasci pra ser livre E não gosto de prisão Então venha com esse papo furado De falar pra mim Que namoro é bom Pois o bom mesmo É ficar solteiro Saí pros piseiros Sem dar explicação Sem dar explicação Eu levo minha vida Eu levo minha vida sossegada Curtindo o tempo inteiro Sem ninguém enchendo o saco Mas se eu estivesse namorando Pesso comigo que não estaria prestando Pesso pela minha liberdade Vivo solto igual bicho selvagem Nada melhor que ficar sozinho Pois é sempre uma mulher Precisando de carinho Mas não tenho nada contra Quem curte viver se amarrando E cada um é cada um Desse jeito a vida vai rolando Esse meu desapego Já se tornou um vício Ando perto dos esquemas E longe dos compromissos Estou solteiro Esse lance de namoro Não está com nada não Solteiro eu saio E chego quando eu quero Nasci pra ser livre E não gosto de prisão Não venha com esse papo furado De falar pra mim Que namoro é bom Pois o bom mesmo É ficar solteiro Saí pros piseiros Estou solteiro Esse lance de namoro Não está com nada não Solteiro eu saio Eu chego quando eu quero Nasci pra ser livre E não gosto de prisão Não venha com esse papo furado De falar pra mim Que namoro é bom Pois o bom mesmo É ficar solteiro Saí pros piseiros Sem dar explicação Estou solteiro E não quero dar explicação Hashtag vem dançar com o Header Silva E a mulherada Dançando E eu no meio Só de boa Chavecando É bebedeira A noite inteira O baile esquenta E a galera Faz zoeira Hashtag vem dançar Com o Header Silva Vem Chego na festa Doidinho pra dançar Mas pego logo uma gata E começo a balançar Entro no clima Fico doidão O dia pode amanhecer Que eu tô agarrado Num bailão fazendo graça A noite inteira E a mulherada Beba fazendo zoeira E os cueca Só me filmando Mas eu não ligo E devagar vão encostando Eu faço farra Mas é na manha No meio da festa A galera me acompanha Gosto de festa De cachaça De mulher Mas eu não gosto De brigar A festa é boa E fica boa Quando todo o povo Sabe festejar Eu tô de boa Rindo à toa Tô bebendo E curtindo com a galera E não tem hora Pra parar E a mulherada Dançando E eu no meio Só de boa Chavecando É bebedeira A noite inteira O baile esquenta E a galera faz zoeira E a mulherada Dançando E eu no meio Só de boa Chavecando A noite passa Chega o dia O baile esquenta E a galera Contagia Se bora Se bora Se bora Se bora Só de boa Chavecando É de silva Ao vivo Gosto de festa De cachaça De mulher Mas eu não Gosto de brigar A festa é boa E fica boa Quando todo O povo Sabe festejar Eu tô de boa Rindo à toa Tô bebendo E curtindo Com a galera E não tem hora Pra parar E a mulherada Dançando E eu no meio Só de boa Chavecando É bebedeira A noite inteira O baile esquenta E a galera Faz zoeira E a mulherada Dançando E eu no meio Só de boa Chavecando A noite passa Chega o dia O sol esquenta E a galera Contagia E a mulherada Dançando E eu no meio Só de boa Chavecando É bebedeira A noite inteira O baile esquenta E a galera Faz zoeira E a mulherada Dançando E eu no meio Só de boa Chavecando A noite passa E chega o dia O sol esquenta E a galera Contagia E não tem hora Pra parar Eita, festa boa, viu? E não tem hora Pra parar Vai, Reder Silva E não tem hora